Levanta a fé, levanta a fé, que é dor O levo é que é dor, o levo é que é dor Levanta a fé, levanta a fé, que é dor O levo é que é dor, o levo é que é dor Levanta a fé, levanta a fé, que é dor O levo é que é dor, o levo é que é dor Levanta a fé, levanta a fé, que é dor O Senhor se levantou, o Senhor se levantou. 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 O Senhor se levantou. O Senhor se levantou, o Senhor se levantou. 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 O Senhor se levantou.